Domingo tá chegando e é a hora de votar. E tu, sabes qual a ordem de votação na urna? Vixe! Relaxa, muita gente não sabe. E a gente tá aqui pra te ajudar. A ordem de votação nada mais é que a sequência em que os cargos vão aparecer pra ti na urna eletrônica na hora do voto. Quando chegar na cabina de votação, tu vai digitar os números do teu escolhido, pra deputado ou deputada federal. Aqui, o voto tem quatro dígitos. Este é o primeiro cargo pra o qual tu vai votar. O próximo voto é pra deputado ou deputada estadual ou distrital, dependendo de onde tu moras. Esse voto tem cinco dígitos. O próximo cargo é senador, quando tu vais digitar três dígitos, escolhendo o teu representante. Então, chegou a hora de votar para governador. E aqui, são digitados dois números. O último voto é para presidente da república, também com dois números a serem digitados na urna eletrônica. Ao todo, são 16 números que precisam ser digitados. Não há memória que dê conta, né? Pra isso, a justiça libera que o eleitor leve a chamada colinha, que é o papelzinho aquele, com os números dos candidatos anotados. E olha só, não conta com o celular pra isso, tá? Porque ele não pode te acompanhar na cabina de votação. Mesmo estando desligado, esse ano ele fica com os mesários. Ninguém pode acessar a cabina de votação com celular. Ninguém pode acessar a cabina de votação com celular. Tchau, tchau.